Tá gravando? Fala sério, voltar pra casa é sempre muito bom, né? Olha o macarrãozinho que minha esposa preparou pra nós, ó Com folhinhas de manjericão Fala aí, Matheus, o que você acha? Uma delícia, eu vou comer agora É isso aí, mamãe, brigar, tá amor? Agora eu tenho que ir pra lá, eu tenho que comer assim É, vou comer agora porque senão vai esfriar e minha mulher tem que ir pra faculdade Tchau!